Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Eita, dorme e sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida Me entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mãe Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mãe Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Viviu apenas, meu amor Eu disse, come sem querer Juntou a fome, a vontade de comer Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Eita, dorme e sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mãe Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mãe Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Viviu apenas, meu amor Eu disse, come sem querer Juntou a fome, a vontade de comer E esse shot mais especial A toda essa juventude brasileira Em especial os nordestinos Tu não sabe Poeta Júnior Vieira Machucando devagarinho Olha só com a minha história, viu? Dois de lá, dois de cá Dois de lá, dois de cá Dois de lá, dois de cá Quando você passa e não dá bola Eu fico procurando seu olhar Não machuque assim meu coração Senão o coitadinho pode parar E quando você volta da escola Eu sinto o cheiro do suor do seu calor Deixa eu ficar na tua bola Eu quero ser seu anjo protetor Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conceitado de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conceitado de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doidinho, lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doidinho, lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doidinho, lelé Fé, me dá um beijo, faz cafuné Isso aí, tá bonito demais Eu tô ficando doidinho, lelé Ô Gabriela e o Yara Tu não vai dançar não, é? Tu aprendeste, não foi mestre, é? Quando você passa e não dá bola Eu fico procurando seu olhar Não machuque assim meu coração Se não, o coitadinho pode parar E quando você volta da escola Eu sinto o cheiro do suor, do seu calor Deixe eu ficar na sua cola Eu quero ser seu anjo protetor Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conservar de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conservar de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Eu quero ouvir Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Fica de lá Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Vim bora! Ha! Poeta Matuto Júnior Vieira Eu tô ficando doido, lelé Eu tô ficando doido, lelé Eu tô ficando doido, lelé No cangote, lelé Se tu quiser Eu invento o vento pra ventar o amor Uma chuva bem chovida pra chuventa de flor Eu tô ficando doido, lelé Eu tô ficando doido, lelé